Olá Gamers, o meu nome é JogadorPlays e sejam aqui bem-vindos ao canal. Hoje vou-vos mostrar um novo guia aqui para o Fallout 4, que vai ser um guia diferente do habitual. Então, eu vou-te mostrar aonde é que tu podes ter o Bubblehead da percepção. E então, aonde é que tu tens que ir. Tens que vir aqui, se tu seguires a história assim que começas o jogo, há-te chegar a esta cidade, em Concord. Irá haver aqui uma luta muito interessante, onde ali um homem, chamado Preston, mata uns quantos gajos e pede a tua ajuda. Então, para tu ajudá-los, vais ter que entrar neste prédio. Depois de chegar-se cá dentro, vais ter que matar aqui uns quantos raiders. São por volta de 5 a 6 raiders, nada difícil de matar. E vais ter que te dirigir para onde eu estou a ir. Vamos então por esta porta, vocês vão passar. Aqui vai haver dois inimigos que estão a falar aqui à frente o mural. Por isso, eles estão meio distraídos com vocês. Nada difícil de me matar. A seguir, tu vais escrever por esta porta e aqui irás ter mais dois inimigos a tentar abrir esta porta. Aqui irás encontrar o Preston e os seus amigos e podes falar com eles. Aqui irás ter uma revista que tem uma holotape de um jogo. A seguir a isso, queres vir até aqui. E podes aqui ver o Bubble Head da Percepção, que te aumenta o Sneak, como podes aqui a ver. E aumenta para sempre. Por isso, aproveitem para apanhá-los todos. Este foi o meu primeiro guia dos Bubble Head do Fallout. Fiquem atentos aos canais para mais Bubble Heads. Meus caros, continuem a jogar e fui. Fiquem atentos aos canais.